Quando uma pessoa tem dificuldades para falar em público, o que ela menos precisa é que alguém fique na frente dela, fazendo cara de crítica, avaliando e pensando em silêncio se ela está falando errado, se está falando certo. O que ela menos precisa é de alguém que fique julgando a performance dela. Isso mesmo. Tem pessoas que enquanto o outro está falando, em vez de ouvir com atenção, estimulando o outro a falar e se expressar não, fica com cara de julgamento, de crítica, de avaliador, fica fazendo aquela cara de arrogante, que sabe das coisas, sabe como é que é? Se você é uma pessoa que lida com gente, é bom aprender que o seu olhar de estímulo é fundamental para auxiliar as pessoas a se expressarem sem estresse, sem medo. Eu sou Maui, coach de comunicação comportamental e falar em público da TA13 e hoje vamos falar da importância de estimular as outras pessoas a se expressarem. Aqui em São Paulo, todo fim de ano acontece um dos maiores eventos de negócios do Brasil, a HSM Expo. É um evento grandioso que reúne em três dias os mais destacados nomes da gestão mundial, líderes nacionais e internacionais que vêm apresentar palestras super bacanas sobre os mais diversos temas do mundo dos negócios. Sempre sou convidado e procuro não perder nenhuma palestra, é um banho de novidade sobre as mais modernas técnicas de administração e liderança empresarial. Mas teve um ano que eu estava estudando a importância da atenção, do estímulo e da escuta ativa para auxiliar as pessoas a se expressarem ao falar em público. Então eu fui na HSM para fazer uma pesquisa, um estudo. Eu ia escolher um palestrante brasileiro e ia ficar bem na frente dele, estimulando ele a fazer a palestra, olhando para ele sorrindo como se eu estivesse gostando muito da palestra dele. Chegando no evento, escolhi minha cobaia de pesquisa de comunicação. Era uma palestra de um renomado professor de uma renomada universidade de São Paulo. O palestrante ia falar sobre o tema deixa a vida me levar ou a vida que levo eu? Algo assim. Não me lembro direito, mas achei o tema divertido e interessante e resolvi fazer o meu teste do estímulo de escuta ativa com o nosso professor palestrante. Então, entrei na sala da palestra, num auditório que cabia umas 500 pessoas e fui me sentar logo na primeira fila, de cara para ele. Sentei na fila do gargarejo como se diz no teatro. E o professor entrou na sala e começou a palestra dele. Qual era o meu objetivo mesmo? Assistir a palestra do professor olhando de forma simpática e atenciosa para ele e estimulando ele a fazer a palestra e ver o que acontecia com ele. E eu ficava o tempo todo dando feedback positivo para o professor palestrante. sem julgá-lo, sem criticá-lo, dando sinais a ele de que eu estava atento e que estava gostando do que ele falava. Ele falava e eu sorria. Eu me comportei assim durante toda a palestra dele. E quando acabou a palestra, aconteceu algo muito especial. O professor começou os agradecimentos ali na frente das 500 pessoas. Ele disse assim, eu quero agradecer a vocês todos aqui presentes. Quero agradecer também a minha universidade pela oportunidade. Quero agradecer também aos organizadores do evento, mas principalmente hoje eu quero agradecer. E olhou para mim. Eu quero agradecer a este rapaz aqui. Apontou para mim. Agradecer a este rapaz que o tempo todo me estimulou a fazer essa palestra. O tempo todo me acompanhando com um sorriso nos lábios e com sua atitude e com seu olhar de atenção. Muito obrigado. E me cumprimentou ali na frente de todo mundo. Claro que eu fiquei muito feliz. Estava provado que a escutativa e a atitude de ouvir com atenção fazia toda a diferença para ajudar a pessoa a se expressar. E para concluir esta história, deixo aqui minha dica de hoje. Quando você estiver escutando alguém, conversando com alguém, seja atencioso. Escute sem ficar pensando no que vai falar em seguida. Escute sem crítica, sem julgamento, sem preconceito. Escute ajudando a pessoa a se expressar. Isso vai criar um ambiente melhor de conversação e de interação de você com a pessoa. E a pessoa vai agradecer a você por escutar de maneira simpática e atenciosa. Então escute empaticamente, em vez de complicar. Querer mostrar que sabe mais. Escute e facilite a vida de quem se comunica com você. É isso aí. Até o próximo vídeo.